Preso criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. Rogério Avelino chefiava o tráfico de drogas na favela da Rocinha. Corregedoria vai investigar conduta de policiais que posaram em fotos com o traficante. Houve uma euforia, uma alegria, que é muito possível que ela tenha passado do ponto. Exclusivo, gravações mostram corrupção, extorsão e sequestro praticados por policiais civis de São Paulo, associados à maior facção criminosa do país. Os caras pagaram só por polícia, pagaram 3 mil reais. Cantor Naldo é detido por posse ilegal de arma e denunciado por agressão à mulher. Presidente dos Estados Unidos reconhece Jerusalém como capital de Israel e aumenta risco de conflito entre árabes e judeus. O anúncio de Donald Trump compromete também qualquer chance de um processo de paz. O deputado Tiririca diz que não vai mais disputar eleição por sentir vergonha da política. Banco Central reduz juros básicos da economia para 7% ao ano. Selic atinge o menor nível em 21 anos. Torcida faz festa no embarque do Grêmio para o Mundial de Clubes. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foi preso hoje na favela do Arará, no Rio de Janeiro, chefe do tráfico da favela da Rocinha. Rogério 157 está sendo levado neste momento para Bangu 1. O secretário de Segurança Pública deve pedir ao Ministério da Justiça que ele seja transferido para um presídio federal. O traficante fugiu da Rocinha em setembro, quando começou a guerra entre facções rivais. Foi procurado pela polícia em pelo menos oito favelas do Rio. A polícia prendeu um assaltante que roubou sete vezes a mesma lanchonete em São Paulo. Isso tudo em apenas um mês. Ele não agia sozinho, mas o comparsa está foragido. O Superior Tribunal de Justiça tornou réu o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. O Ministério Público acusa Pimentel de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E afirma que ele recebeu propina para favorecer a construtora Odebrecht quando foi ministro do governo Dilma Rousseff. A defesa do governador afirma que a denúncia só foi recebida porque a Justiça desconhece novas provas que alteram profundamente o rumo das investigações. E veja em instantes, brasileira vai ao Líbano reencontrar filha e o ex-marido volta a fugir com a menina. A aluna do ensino fundamental agride diretora de escola depois de ser cobrada por não estar de uniforme. Você vai ver já já. Foi preso mais um pichador do grupo acusado de matar um dentista espancado em São Paulo. O pai da vítima também foi agredido e teve um braço amputado. O PSDB ainda não decidiu se vai apoiar a reforma da Previdência. É, mas mesmo sem a garantia dos votos necessários, o governo quer votar a proposta já na semana que vem. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou a redução na taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual. Direto de Brasília, o repórter Daniel Adjuto tem os detalhes. Boa noite, Daniel. Qual foi a justificativa para essa decisão? Oi, Raquel, boa noite a você, boa noite a todos. A taxa básica de juros... Ok, obrigado a você. Olha, o pai libanês que sequestrou a filha não foi encontrado pelas autoridades do país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje que vai concorrer à reeleição no ano que vem. Os consumidores terão, a partir de 1º de janeiro, agora, uma nova opção de cobrança na conta de luz. Com a tarifa branca, será possível economizar consumindo energia fora dos horários de pico. E a seguir, a polícia prende o cantor Naldo, suspeito de agredir a mulher. Exclusivo, gravações revelam associação criminosa entre policiais e traficantes em uma das maiores cidades de São Paulo. Não perca, é já já. O cantor Naldo Bene foi preso em casa, na zona oeste do Rio. Ele é suspeito de bater na esposa, Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho. É, mas a justiça acaba de determinar que o cantor saia de casa e mantenha a distância da mulher. O SBT Brasil teve acesso com exclusividade à denúncia do Ministério Público de São Paulo sobre a Associação de Policiais Civis e Delegacias Inteiras de São José dos Campos, no interior do Estado, com a maior facção criminosa do país. Corrupção, extorsão, sequestro, são alguns dos crimes praticados pelos agentes que foram flagrados em escutas telefônicas. Thaís Nunes. A Polícia Civil e a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disseram que não compactuam com desvios de condutas e que todos os fatos serão devidamente apurados. A produção do SBT não conseguiu contato com a defesa do delegado Darcy Ribeiro. Em época de preocupação com a febre amarela... Moradores de Mairi Porã, na Grande São Paulo, alertam para o aumento no número de macacos mortos na região, que é cercada por Mata Atlântica. O grupo reclama da demora da Prefeitura em recolher os animais. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O deputado Francisco Everardo Oliveira, o Tiririca, anunciou hoje que não vai mais disputar eleições. Ele disse que está com vergonha da política. O Partido da República disse que fazia parte da base de sustentação do governo Dilma Rousseff e que orientou toda a bancada a votar contra o impeachment. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu hoje Jerusalém como capital de Israel. Trump disse ainda que vai transferir a Embaixada Americana de Tel Aviv para a Cidade Sagrada. As Nações Unidas condenaram o anúncio de Donald Trump. A decisão pode provocar reações de grupos extremistas. Vamos ouvir o nosso repórter Sérgio Hutt. O Ministério da Educação decidiu que discussões sobre gênero e sexualidade devem entrar nas escolas apenas em aulas de ensino religioso. A matéria deve se tornar uma das principais do currículo. E agora o esporte em Porto Alegre. A torcida do Grêmio fez muita festa no embarque do time rumo aos Emirados Árabes, onde a equipe disputará o Mundial de Clubes. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.